Olá, eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Já imaginou viver dos 10 aos 18 anos, a adolescência inteira, preso por um estranho em um porão? Foi isso que aconteceu com Natasha Campos, uma mulher austríaca que sofre até hoje por conta do ocorrido. Mesmo que tenha sido vítima, a história de Natasha gera muitas polêmicas e dúvidas. A maioria delas por conta do seu enriquecimento após o sequestro e por seu jeito peculiar de falar sobre o triste período. Ela se tornou bastante conhecida, principalmente na Alemanha e na Áustria. E por isso, já estreou filmes e programas de televisão, além de escrever um livro. Bom, agora vamos ao caso. Em 2 de março de 1998, Natasha ia a pé para sua escola, na cidade de Viena. No meio do caminho, um homem a surpreendeu e a capturou, levando-o em sua van, a garota de apenas 10 anos na época. O veículo só parou em Estrasroff, no nordeste de Viena. Ali, no porão de uma casa, a menina seria mantida por 8 anos. O lugar tinha cerca de 5 metros quadrados e contava com um vaso sanitário, uma beliche e uma pia. Como se o espaço apertado não bastasse, o cômodo não tinha luz natural e o ar chegava apenas por um tubo de ventilação. O local fazia parte da casa de Wolfgang Priclopil, um técnico de comunicações austríaco, e o sequestrador de Natasha Campos. Priclopil herdou o imóvel do seu avô, que o construiu após a Segunda Guerra e em plena Guerra Fria. A construção, então, foi fortificada e feita com um abrigo antiaéreo na parte de baixo, por conta do medo do patriarca de um possível novo conflito. O sequestrador se aproveitou disso para aprisionar a ainda pequenina Natasha. Durante o tempo em que esteve aprisionada, Campos sofria constantes agressões físicas e verbais do sequestrador. O homem a obrigava a ter relações sexuais com ele, além de ter que fazer as tarefas domésticas da casa. Algumas vezes, ela tinha que dormir amarrada com o Priclopil, que abusava da garota. Para você ter uma ideia, veja o que ela anotou em seu diário no dia 23 de agosto de 2005, já com sete anos de cárcere. Natasha anotou ter levado pelo menos 60 tapas no rosto e algo entre 10 a 15 socos na cabeça, com um deles atingindo sua orelha direita e sua mandíbula. A orelha, inclusive, teria ficado preta. Além disso, sofreu estrangulamento, socos no cócci, na coluna e entre os seios. O relato continua. E por meio dele, é informado que a garota também recebeu golpes com uma vassoura nos braços. Alguns atingiram o pulso esquerdo e deixaram um grande amatoma preto amarronzado. Como se não bastasse, mais quatro socos nos olhos que a fizeram ver luzes. Lembrando, tudo isso no mesmo dia. Sabe o que mais ele fazia? Mantinha Natasha sempre nua ou seminua durante o dia a dia, para que isso evitasse que ela fugisse. Alguns vídeos desses momentos foram descobertos e mostram Wolfgang insultando e humilhando a vítima sem roupa e muitas vezes desnutrida. Com o passar do tempo, Natasha conseguiu adquirir certa confiança do sequestrador. Com isso, podia ficar mais tempo fora do porão e raramente conseguia ir até a cidade com o acompanhamento de Priclopil. Mas sempre que isso acontecia, ela sofria graves ameaças de morte se tentasse fugir. Natasha nunca desistiu de escapar e buscava maneiras de realizar uma fuga que seu sequestrador não conseguisse evitar. O momento chegou. Aos seus 18 anos, quando sua vida mudaria completamente. Em 23 de agosto de 2006, a jovem limpava o carro do criminoso e percebeu que o portão estava destrancado. Ao ver que o técnico de comunicações estava no telefone, ela aproveitou o momento e fugiu. A austríaca correu por cerca de 200 metros até entrar em uma casa da vizinhança e pedir ajuda. A polícia foi contactada e, finalmente, Natasha estava salva das mãos do sequestrador. Ela nem mesmo chegou a ver novamente o homem que a prendeu por oito anos em um cubículo. Sabe por quê? Priclopil sabia que a polícia viria atrás dele e que teria que responder pelo grave crime cometido. Oito horas depois do resgate de campos, o sequestrador foi até a estação Vianorte, em Viena, e se jogou na frente de um dos trens. Quando chegaram na casa do austríaco, a polícia descobriu que ele planejava fugir com a garota para a República Tcheca usando documentos falsos. Ah, que alívio para Natasha, não? Mas sua vida depois do cativeiro não foi nada fácil. Afinal, como voltar a se relacionar com pessoas após anos convivendo só com um sequestrador, hã? Natasha não só tinha perdido a sua liberdade, mas também toda a sua adolescência. Além disso, precisava lidar com frequentes assédios da mídia. Em um primeiro momento, a sociedade a viu como uma pessoa frágil e que necessitava de muita compaixão. A surpresa foi que a postura de Natasha era de muita força. Desde a primeira entrevista, que gerou muito dinheiro para ela, Campuch se mostrou calma. Em sua opinião, Wolfgang tinha problemas mentais e ela não celebrava sua morte. Mesmo isolada durante anos, Natasha se manteve atualizada através de livros, da televisão e do rádio. Isso a ajudou a ser bem desenvolta e presente frente às câmeras. Campuch precisou aprender a lidar com a mídia e, pelo visto, aprendeu muito bem, já que chegou a ser apresentadora de um programa de entrevistas em uma TV austríaca. Mas Natasha não parou por aí. Ela terminou seus estudos e lançou dois livros. 3.069 dias de cativeiro e 10 anos de liberdade. Inclusive, o primeiro virou um filme lançado em 2013 e dirigido pela diretora alemã Sherry Romman. Bom, os produtos renderam grandes contribuições financeiras para a austríaca. Além do dinheiro adivindo dessas suas contribuições, Natasha entrou na justiça contra o Estado austríaco, alegando que as investigações de seu sequestro foram omissas. Ela venceu a ação e recebeu dois terços da casa de Wolfgang por isso, além de seu carro. Depois, Campuch comprou o restante da casa da mãe do sequestrador. Foi aí que a sociedade começou a estranhar a situação. Natasha não só havia ficado rica, como tinha comprado a casa em que ficou tanto tempo sofrendo. Ainda por cima, diversas teorias da conspiração começaram a surgir. O resultado foi uma série de ataques à mulher, incluindo um ataque físico. As lendas que continuaram surgindo sobre o caso são várias. alguns diziam que Wolfgang e Natasha tinham tido um filho e o enterraram no solo da casa. Outros afirmavam que tudo era controlado por uma rede de sexo infantil e que, ao saberem da fuga de Natasha, assassinaram Priclopil. Natasha se sentiu atingida emocionalmente, mas não demonstrou fraqueza. Para ela, essa gente malvada era uma minoria ínfima. Ela seria uma provocação para alguns, pois eles não conseguiam lidar com a forma com que Campos tratou seu sequestro e cativeiro. Em seu livro, a austríaca afirmou que não gostava de chamar Wolfgang de um monstro sexual e que a sociedade fazia isso para colocar um rosto num mal que vive dentro dela. Bem, Natasha continuou seus esforços mesmo com essas rejeições. Com o acúmulo de capital que conseguiu fazer, ela passou a realizar atos de caridade. Ela equipou e construiu um hospital para crianças no país asiático Sri Lanka, chamado Natasha Campus Children War. Mesmo com essas atitudes benéficas, as teorias sobre Natasha e até mesmo sua participação no sequestro não terminaram. Isso se deve principalmente ao fato do discurso de Campos apresentar contradições. Por exemplo, seu livro diz que era a primeira vez que ia sozinha à escola, mas em entrevistas ela afirmou ter ido outras vezes. Também é intrigante o depoimento de um amigo e parceiro de negócios de Wolfgang. O homem afirmou ter recebido uma visita de Natasha e Priclopio um mês antes do sequestro acontecer. Uma testemunha também afirmou ter visto dois homens carregando a menina para a van. Mas Natasha afirma de maneira firme que só Wolfgang estava lá. Segundo especialistas, Campos pode sofrer de síndrome de Estocolmo em que o sequestrado acaba nutrindo sentimentos pelo sequestrador. Segundo relatos da polícia, ela chorou bastante ao receber a notícia do falecimento do seu algoz. Esse seria o motivo de sua grande omissão dos acontecimentos ocorridos durante o cárcere. Por isso, ela não aceitava que outras pessoas o chamassem de monstro ou algo do tipo. Apesar dessas contradições, a polícia deu o caso por encerrado no ano de 2010. Para as autoridades policiais, as investigações mostraram que Wolfgang agiu sozinho durante todo o tempo. Tudo devido aos seus graves problemas psicológicos. Natasha não só passou por tudo isso, como conseguiu dar a volta por cima e influenciar diversas pessoas. Mesmo que a própria vítima não queira chamar seu algoz de monstro, é difícil acreditar que existam pessoas capazes de fazerem tão mal à outra e por tanto tempo, não é? O que você achou do caso? Já tinha ouvido falar de Natasha Campos? Ou conhece alguma história parecida? Deixe sua opinião aqui embaixo. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.